Olá pessoal, estou aqui na Comissão Ministro de Orçamento da Câmara dos Deputados e a gente está desde as 11 da manhã aqui no Construindo para não chegar a votar um PLN4 que reserva quase 20 bilhões de reais para o relator. Na semana passada já tivemos o veto do Presidente da República aprovado aqui, mantido pelos deputados e senadores ao veto 52, que era do orçamento anterior e agora a gente está pedindo que o Presidente retire o PLN4 enviado pelo Poder Executivo que ainda assim mantém dos 30 bilhões originais 20 bilhões nas mãos de um único deputado. E quem tem prerrogativa para retirar esse projeto é o próprio Presidente da República, afinal de contas foi o Executivo que o encaminhou para a Câmara dos Deputados e nós estamos com deputados que são do governo, deputados que são independentes, deputados que são da oposição, não importa, todos os deputados que são contra o PLN4 estão assinando esse documento e a partir de agora é muito importante que você peça para o senhor deputado ou senador também assinar esse documento pedindo ao Presidente da República retirar o PLN4 aqui do Congresso Nacional.